Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo por nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? Gente, o tempo por aqui hoje tá frio e nublado e tá invernando, tá? Mas tá sempre invernando querendo abrir um solzinho, Deus queira, né gente? Que abra! Então gente, nosso vídeo de hoje eu vou tá aqui lavando roupa, né gente? Lavando roupa mais uma vez, graças ao meu bom Deus, mais um dia com vida e saúde e mais um dia de trabalho, né gente? E vou ter, vou tá lavando roupa junto com vocês e se for que vocês gostem, tá bom gente? Então vou tá mostrando passo a passo a vocês aqui o que nós temos que fazer por aqui e começar a luta do dia, né gente? E é isso. Então sejam todos bem-vindos, já peço a você, minha amiga e minha amiga, pra se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho, comentar o que achou do vídeo, fica o seu critério, compartilhar pra tá me ajudando se você quiser, tá gente? E deixe seu like, que é muito importante seu like, tá gente? E vamos pro vídeo! Gente, eu já separei as roupas por aqui, tá gente? Gente, tá ó, tô de meia, viu gente? Engraçado que eu tô com um frio no pé e tô de short, então vamos lá ó, aqui as blusas, eu vou tá batendo as blusas gente, eu sempre bato assim, as roupas das crianças e depois a minha e do meu esposo, mas como hoje tá muito frio tá invernando toda hora, então pra eu terminar ligeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou bater minhas blusas do esposo e das crianças tudo junto, aí depois eu bato os shorts, meio do meu esposo e das crianças tudo junto, e depois as grossinhas, aí vem aqui umas blusas de frio, entendeu gente? E aqui é duas capinhas de sofá e um rei sol. Então vamos lá que eu quero jogar essas roupas no varal e daqui pra uma, duas horas eu quero ter terminado, tá gente? Essa base, né gente? Não sei se eu vou terminar cedo, Deus que sabe, então vamos lá, né gente? Eu já enchi o tempinho, tá gente? Tá num tamanho certo, quando as roupas é pouco eu boto lá no médio, tá vendo? Mas como eu vou botar blusas misturadas, hoje eu vou botar um pouco muito, eu botei no máximo, tá bom gente? Já tá aqui, vou tá botando sabão, botando as roupas pra bater. Aí gente, aqui essa bacia tá aqui limpa, mas eu vou passar uma buchinha por dentro, essa tá suja de poeira, eu vou tá lavando ela, porque ela fica aqui fora, tá? Sabe gente? Então pra não cair sujeira no tonel, vou ter que lavar ela, entendeu? Vou ter que lavar essa pia, que aqui é meu esposo que fica, gente, torcendo o pano pra limpar a carro aqui, larga tudo sujo pra eu limpar. Aqui também eu tenho o né, eu vou ter que lavar pra encher, porque gente, meu esposo jogou os tapetes do carro aqui dentro pra lavar aqui dentro, né? Esposo sempre dá trabalho, gente, meu esposo ele me dá muito trabalho em questão de casa, tá gente? De casa, meu esposo não dá muito trabalho, as crianças já fazem bagunça e meu esposo ajuda também, tá bom? Fazer a bagunça, não me arrumar. Então vamos lá, né gente? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.